Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades para vocês aqui da Estilos Modas. A Estilos Modas, gente, é fabricação própria que você vai comprar diretamente da fábrica, levar para a sua loja, revender e lucrar, gente, 100%, 200%, 300%, 400% para você lucrar em cada peça aqui da Estilos Modas. Você vai levar com preço baixo e qualidade. Esses lindos vestidos neon. Agora, para o verão, está sendo a tendência do momento, os queridinho, na malha canelada, tamanho único, mas veste do R$38,00 até R$42,00 tranquilamente, gente. A mercadoria dela é perfeita, viu? Aqui quem compra não deixa de comprar mais não, viu? Vira Cliente. E o preço é incrível, gente. Apenas R$11,00 para atacado. Somente isso. R$11,00 para atacado. Esses lindos vestidos no neon, que está com tudo. Agora, para o verão, é a tendência do momento. Na malha canelada. Agora, o canelado dela, aquele canelado macio, gente. Sem transparência, viu? Aqui é 0% de transparência. Mercadoria perfeita. Aqui já tem muitos, muitos inscritos do canal que já faz compra aqui com a Estilos Modas. Quem compra não deixa de comprar mais e vira cliente aqui da Estilos Modas, viu, gente? Porque a mercadoria dela tem um acabamento perfeito. É desde o tecido até o acabamento. É maravilhoso. E o preço, muito bom, né, gente? Só R$11,00 uma peça dessa linda, maravilhosa, com tendência, qualidade. Aqui só com a Estilos Moda você encontra. Também vestidos na moda gringa. Olha que lindo esses modelinhos. Malha canelada, tamanho único, vestindo do 38 ao 42, perfeitamente, certo? Eles trabalham com oito cores diferentes nesses modelinhos e apenas R$11,00 pra atacar do qualquer modelo. Olha que baratinho, né, gente? Só R$11,00. Aí o moda gringa que está com tudo, perfeito, gente. R$11,00 eles trabalham com oito cores diferentes. Olha que maravilha. Vai bem sortidas as cores. E aqui com a Estilos Modas vocês encontram também os vestidos básicos na malha canelada. Tamanho único, mas também veste do 38 até o 42. E ficam de R$10,00 pra atacar, gente. São os vestidos básicos. O canelado dela é perfeito, gente. A mercadoria dela é maravilhosa e um acabamento surreal. Gente, eu sei que vocês vão amar. E esses modelinhos, gente, tendência. Esses ficam de R$10,00, que são os modelinhos básicos. Todos vão bem surtidos as cores. Eles trabalham com oito cores diferentes. É maravilhoso. Aqui também, com a Estilos Modas, vocês vão encontrar conjuntos. Olha que lindo esses modelinhos de conjuntos. Todos na malha canelada. Tamanho único, mas veste perfeitamente, gente. Do 38 até 1,42. Fica no valor de apenas R$12,00, amores. Só R$12,00. Esses lindos conjuntos. Tem o conjuntinho com short. Tem o conjuntinho com saia. Modelinho aí, ó. Drapiado. Que fica com as tirazinhas de um lado, né? Que dá pra você regular. Pra você colocar mais curtinho, mais longo. É muito lindo, gente. É perfeito. Esse moda gringa que está com tudo aqui nos conjuntos. Vocês vão encontrar com a Estilos Modas. Custando apenas R$12,00. Mercadoria dela perfeita. Olham só. O acabamento surreal, gente. O canelado do bom. Mercadoria perfeita. Pra você levar aí pra sua loja e lucrar muito. Ganhar 200, 300, 400%, gente. Vocês vão encontrar também blusas e croppeds. Na malha canelada. Tamanho único. Vestindo do 38 até o 42. Apenas R$8,00. Só R$8,00. Qualquer modelo de blusas e croppeds. Apenas R$8,00. Vai ter vestidos com tamanho no joelho. Malha canelada. Tamanho único. Veste do 38 ao 42. Apenas R$12,00. Pra atacado. Qualquer modelo de vestidos. Com o tamanho em cima do joelho. Certo? Que são esses modelinhos que vocês estão vendo. Vai ter também os vestidos plus. Eles vestem do 40 ao 46. Ele é um tamanho G. Fica de R$12,00 pra atacado. Olha que baratinho, gente. Só R$12,00. Muito bom o preço. Vai ter também croppeds. Os croppeds em lurex. Que está sendo a tendência do momento, né, gente? Brilho tá com tudo. E aqui com a Estilos Modas. Vocês vão encontrar croppeds em lurex. Tamanho único. De apenas R$10,00. Olha isso, gente. Que baratinha, gente. Só R$10,00. Mercadoria linda, né? Tendência. Brilho. Olha essa alcinha. Com correntes douradas. Perfeita. As cores. Maravilhosa. E só R$10,00, gente. Croppeds em lurex. E o bom aqui, porque a Estilos Moda enviam pra todo o Brasil. Por correios. Excursões. Transportadoras. Pedido mínimo. A partir de 20 peças. Já vai sair o valorzinho de atacado. Certo? Pode misturar todos os modelos. E na hora do pagamento, eles aceitam cartão de crédito, débito, aceitam também depósitos, PICs, transferências e boletos bancário. Só você entrar em contato através do zap 819-9226-8719-819-9109-5501. E também acompanhar o perfil aqui da Estilos Moda lá no Instagram, que é Estilos Adeline Modas. Então acompanha lá e segue bastante. Eles postam novidades semanalmente lá no Instagram da marca. Certo? Faz entrega em Santa Cruz, do Capibaribe, no Moda Sente e nas transportadoras e também nos boxes. Os clientes pedirem. Eles estão prontos em atender vocês. Tá certo? Então deixa bastante likes aqui no vídeo. Deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Serão bem-vindos, bem-vindas. E me acompanha lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Espero por você lá, tá bom? Tchau!